Fala galera, Victor vendo aqui, bom, a Apple no seu evento de hoje, né, mais cedo, lançou oficialmente a nova linha do iPhone 15 e nesse vídeo aqui eu vou te falar o que eu achei, né, todas as minhas impressões, eu vou resumir pra ti tudo que tem de novo no iPhone 15 e eu vou te falar se eu acho que vale a pena você fazer upgrade, né, pro novo iPhone 15 nesse caso aqui, por exemplo, esse aqui é o 14 Pro, o iPhone 14 Pro e eu vou te dar a minha opinião se eu acho que vale a pena fazer o upgrade ou não e também vou te falar se eu acho que vale a pena fazer o upgrade pro iPhone 15 caso você tenha modelos aí um pouco mais antigos de iPhone, né de repente o 11, o 12, o 13 ou alguma coisa do tipo, tá? Bom, vamos lá, o primeiro ponto é o seguinte, no iPhone 15, agora tanto o modelo 15 normal quanto o 15 Plus, né, o 15 normal tem uma tela de 6.1 polegadas e o 15 Plus tem uma tela de 6.7 polegadas a diferença é que agora os dois vão ter a Dynamic Island, né, que é essa espécie de ilhazinho aqui que você só tinha na versão do 14 Pro e no 14 Pro Max então essa Dynamic Islandzinha aqui, que é uma funcionalidade relativamente nova, ela vai existir agora em toda a linha do iPhone 15 não só nos modelos Pros, mas também no modelo 15 e 15 Plus normal. A tela do iPhone 15 vai melhorar na questão de brilho, então ela vai chegar de acordo com a Apple, né, num brilho de até 2.000 nits que é praticamente o dobro do brilho anterior do iPhone 14, eu particularmente já acho o brilho do iPhone 14 um brilho muito bom então se realmente a Apple entregar esse brilho aí de 2.000 nits na tela do 15, né, vai ser uma mudança relativamente boa é porque você vai conseguir enxergar na claridade melhor agora, se essa mudança realmente vai justificar você fazer um upgrade, é outra história que a gente vai falar depois as cores disponíveis, né, do novo iPhone 15 vão ser rosa, amarelo, preto, verde e azul a câmera do iPhone 15 deu uma melhorada, a câmera dele agora vai ter 48 megapixels que é uma câmera que antes você só tinha câmera de 48 megapixels no iPhone 14 Pro e no 14 Pro Max então agora o 15 normal e o 15 Plus vão ter essa câmera boa, né, com 48 megapixels então teve um upgrade aí de câmera do 14 normal pro 15 normal aí no 15 normal e no 15 Plus você vai ter o processador Apple Bionic A16 que é o processador do iPhone 14 Pro e do 14 Pro Max em termos de autonomia de bateria, a Apple tá prometendo uma bateria com um dia de vida que é uma autonomia de bateria muito boa, né, tanto pro 15 quanto pro 15 Plus sendo que o 15 Plus, né, por ele ser maior, ele ter mais um espaço pra bateria maior ele ter uma bateria maior, a autonomia dele tende a ser um pouquinho melhor ainda do que a autonomia do 15 normal aí a Apple tá prometendo algumas melhorias na qualidade da tua voz graças à inteligência artificial, que é uma coisa assim, que é até difícil de você comprovar no dia a dia mas enfim, é o que eles estão prometendo e o principal, que isso vai valer pra toda a linha de iPhone 15 que é o seguinte, finalmente a Apple vai aposentar essa maldita entrada Lighting aqui e vai colocar USB-C pra todos os iPhones 15 isso aqui pra mim é a mudança mais esperada e mais desejada por quê? porque embora pareça uma coisa simples, né mas isso aqui atrapalha muito a vida, a tua vida no dia a dia porque se você precisa de um carregador e alguém tem um Android não vai caber, porque do Android vai ser USB-C ou se você tem carregadores pra todos os teus equipamentos eletrônicos câmeras, luzes, LEDs, powerbanks, enfim, microfones tudo que tu imaginar hoje de equipamento eletrônico usa USB-C mas no teu iPhone tu tinha que usar um cabo diferentão só porque a Apple queria então finalmente eles vão aposentar esse cabo Lighting e você vai conseguir ter um único cabo e um único carregador pra todos os teus dispositivos eletrônicos incluindo iPad se você usar incluindo Macbook que já usam USB-C hoje, né e o iPhone permanecia ainda com esse modelo de carregamento via Lightning que era terrível bom, e agora vamos pras novidades do iPhone 15 Pro esse aqui é o 14 Pro vamos pras novidades do sucessor dele que vai ser o 15 Pro e o 15 Pro Max bom, pra começar o USB-C também, assim como no 15 e no 15 Plus porque vai ser pra toda linha toda linha vai utilizar o USB-C então vai ser uma mudança muito bem-vinda ele vai continuar com o mesmo tamanho de tela de 6.1 polegadas porém as bordas vão ser menores eu nem sei como é que a Apple vai conseguir fazer isso porque as bordas do 14 Pro, né são bordas bem pequenas já então assim, nem imagino como é que eles vão conseguir diminuir isso aqui isso aqui pra mim é até irrelevante o vidro do 15 Pro e do 15 Pro Max vai ser um vidro super resistente de cerâmica, né então a Apple diz que é o vidro mais resistente já feito até hoje eu particularmente acho já o 14 Pro um smartphone bem resistente então é difícil de entender ou de perceber essa evolução no caso do 15 tem uma mudança aqui bem interessante que é o seguinte esse botãozinho aqui que você sempre teve nos iPhones, né que é pra colocar no mudo ou pra tirar do mudo ele vai sumir, ele não vai ter mais isso aqui no 15 Pro e no 15 Pro Max e ao invés disso vai ter um botão de ação que vai ser configurável então você pode apertar nesse botão e configurar ele pra fazer o que você quiser pode ser pra tirar foto pode ser pra abrir algum atalho pode ser pra abrir um aplicativo específico enfim, tem uma diversa gama de possibilidades que você pode configurar esse botão de ação então é o fim do botãozinho aqui do switchzinho de deixar no mudo ou tirar do mudo no iPhone o processador deles, né tanto do 15 Pro quanto do 15 Pro Max vai ser o Bionic A17 que é o melhor processador existente hoje um processador evolução do A16 aí sinceramente, no dia a dia eu acho difícil a gente perceber alguma mudança porque, cara, o processador do 14, do 13 o processador dos smartphones hoje principalmente os da Apple já são muito potentes então, assim, embora seja um processador melhor eu acho que não é tão simples da gente, o usuário final de perceber isso no dia a dia a Apple diz que a parte de inteligência artificial machine learning e tal desse processador A17 vai ser bem melhor bom, a Apple diz que as câmeras do iPhone 15 e do 15 Pro Max vão ter evoluções sinceramente eu não vejo evoluções tão significativas assim vamos ver no uso, na prática, no dia a dia mas, enfim, a Apple o marketing da Apple diz que essas câmeras vão ser o equivalente a sete câmeras de fotografia em uma só e coisas do tipo tem outra novidade também que a construção do iPhone 15 e do 15 Pro vão ser de titânio então, é um material novo uma novidade que está sendo utilizada a ideia da Apple é que esse material o titânio seja um material super resistente mais resistente já feito até hoje então, isso provavelmente deve melhorar a resistência e melhorar a robustez dos novos iPhones 15 e do 15 Pro Max e as cores do 15 Pro e do 15 Pro Max vão ser preto, branco, azul e a cor do titânio mesmo, cru que eles chamam de Raw Titânio todas essas cores vão ter o nome da cor mais titânio ao lado então, vai ser black titânio white titânio e por aí vai então, acho que até por questão de marketing eles estão dizendo que todas as cores vão ter titânio do lado para dizer que realmente o material mudou bom, em termos de câmera voltando aqui a esse assunto praticamente nada mudou vai ter a mesma câmera de 48 megapixels principal no 15 Pro a única mudança maior que vai ter é uma nova tecnologia chamada Tetra Prism que é uma tecnologia que vai ter só no 15 Pro Max e que vai oferecer uma qualidade melhor no zoom de 5x pelo que a Apple diz não tem no Pro porque para oferecer essa tecnologia na câmera precisa ter um celular maior e aí só coube colocar isso no 15 Pro Max então, basicamente essa vai ser a diferença entre o 15 Pro e o 15 Pro Max vai ter essa tecnologia Tetra Prism aí no Pro Max e o Pro Max como todo mundo já sabe ele deve vir com a bateria maior e então ele deve ter uma autonomia de bateria talvez maior do que o 15 isso é até ainda uma dúvida porque a Apple não divulga muita coisa relacionada à autonomia de bateria então a gente não sabe ainda como é que vai ser a autonomia mesmo no dia a dia do 15 Pro versus o 15 Pro Max bom, então vamos lá só para eu te falar aqui as minhas conclusões eu sinceramente acho que os upgrades do iPhone 15 meio que não foi essas coisas todas que a gente estava esperando eu achava que agora no 15 ia ter uma mudança mais drástica de tecnologia ia vir alguma coisa muito revolucionária porque se você for perceber do 12 para o 13 não teve nada de muito diferentão do 13 para o 14 também ok então eu achava que agora vinha talvez alguma coisa super nova super revolucionária e eu meio que fiquei um pouco frustrado não foi o que eu esperava embora tenha uma mudança muito significativa para mim para o meu uso que é o USB-C então se você me perguntar cara você vai fazer o upgrade para o 15 Pro talvez eu faça por conta do USB-C câmera cara praticamente a mesma coisa ah o 15 e o 15 Pro agora vão ter 15 Pro e o 15 Pro Max vão ser de Titânio beleza legal vai ser melhor mas você vai fazer um upgrade gastar uma boa grana de um para o outro por causa disso faz sentido para o meu uso eu acho que não processador ah o upgrade porque o processador agora é o A17 ao invés do A16 faz sentido cara no dia a dia dificilmente a gente vai sentir diferença vai rodar tudo que é jogo e aplicativo aqui nos últimos iPhones independente do processador então todos os upgrades que eu vi até agora na linha de iPhone 15 são upgrades que tipo assim para o meu caso eu não acho que faça tanta diferença assim para um upgrade o que mais vai fazer diferença no meu caso por incrível que pareça é essa maldita dessa porta USB-C que eu odeio a porta Lite pelo fato de eu ter que sempre usar um cabo diferente para o iPhone então se eu fizer um upgrade muito provavelmente vai ser realmente pela questão do USB-C porque o restante são upgrades assim que a meu ver não fazem tanto sentido assim para justificar você fazer um upgrade no meu caso aqui que tem a linha 14 já se você tem linhas mais antigas tipo assim ah você tem um iPhone 11 um iPhone 12 eu acho que vai ficar muito legal agora para você tentar ir para o 14 que o 14 provavelmente deve dar uma barateada no preço ou se você tiver orçamento se você tiver grana já vai logo no 15 porque aí você já pega tudo que vai ter de melhor de tecnologia e você já pega também o USB-C que é uma coisa que mais cedo ou mais tarde todo iPhone vai ter então esse é um ponto também que começa a pesar para quem vai querer usar ainda iPhones antes do 15 porque você vai para o 13 você vai para o 14 você vai ter que usar a Lightning ainda o cabo Lightning então basicamente é isso eu acho que o maior hype de todos aqui pelo menos no meu caso é em relação realmente ao USB-C o restante câmera capacidade de vídeo foto e tal construção tela carcaça enfim tudo vai permanecer praticamente igual né assim e eu não vejo tanta diferença assim que justifique um upgrade que a gente sabe que sai caro quando você troca de iPhone assim que lança o modelo novo então é isso deixa aqui nos comentários o que tu achou de todas essas mudanças o que tu gostou o que tu não gostou e eu espero ter te ajudado então se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o teu like se inscrever no canal para nos ajudar a continuar crescendo um grande abraço e até a próxima e aí